MÚSICA Nós recebemos recursos da Fundocamp para que essa viatura atendesse as demandas que nós temos, que são inúmeras, da área de ambiental. Sejam elas denúncias de descarte de entulhos em área de preservação, de queimadas, de tráfico de animais silvestres e outros. Com isso, a nossa guarda estará cada vez melhor na sua atuação na área ambiental no município de Valente. MÚSICA E agora, com a aquisição dessa nova viatura, que vai contribuir muito para o atendimento das ocorrências e os equipamentos, novos equipamentos também, que a gente não tinha antes, vai ampliar um leque no atendimento, principalmente a animais silvestres, que a gente tem um pedido muito grande no município. Além de outras ocorrências, como fiscalização de queimada, fiscalização nas APAS e APPs. MÚSICA A 16ª viatura, graças a Deus, que foi aquisicionada para a Guarda Civil Municipal, com certeza vai ser em pró à nossa sociedade. A aula ambiental é uma das atividades que também é de suma importância dentro do nosso segmento e vai contribuir para a prevenção do meio ambiente. MÚSICA 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 MÚSICA